Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, PROCON, atuou em 11 faculdades particulares de Manaus, por irregularidades no ensino à distância durante a pandemia do novo coronavírus. Uma das instituições foi multada no valor de R$ 800 mil por dar má prestação de serviço. Antes das atuações, o órgão havia notificado as faculdades após uma série de denúncias de diversos canais de atendimento ao consumidor. As faculdades atuadas terão 10 dias corridos para pagar as respectivas multas apresentadas à defesa. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.